A divisão da Alemanha foi um dos marcos da polarização da Guerra Fria e um dos símbolos foi o Muro de Berlim, que separou a capital alemã em dois lados. Após a Segunda Guerra Mundial, a derrotada da Alemanha foi dividida em quatro zonas ocupadas pelas nações vencedoras. Porém, o foco maior era de que um lado estava a Alemanha Ocidental, capitalista, e que atendia aos interesses americanos, e do outro estava a Alemanha Oriental, socialista, e atendendo aos interesses soviéticos. O lado ocidental, através do Plano Marshall, recebeu uma enorme quantia de dinheiro americano. Esse investimento visava promover a recuperação da Alemanha em troca do país seguir aos interesses dos Estados Unidos e, consequentemente, frear o crescimento do socialismo na região. Já o lado oriental tinha um foco em atender às necessidades básicas da população, como educação, moradia e saúde, mas economicamente era mais fraca. Desta forma, ocorria uma grande migração de pessoas do lado oriental para o ocidental. Muitos também viviam na economia comunista, mas trabalhavam no lado ocidental. Ou seja, tinha a formação e os direitos à moradia e saúde do socialismo, mas produziam para o lado capitalista. Para frear isso, a Alemanha Oriental decidiu pela construção de uma barreira física. No entanto, tudo foi feito em absoluto segredo para evitar qualquer tipo de ação que atrapalhasse os planos do governo. Está gostando do vídeo? Então curte, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada do outro lado da história. A construção ficou conhecida como Operação Rosa e a construção foi feita na virada de 12 para 13 de agosto de 1961. Quando a população acordou no dia 13, Berlim Ocidental já estava cercada pelos soldados e por arame farpado. A construção tinha cerca de 155 quilômetros na parte central, com 43 quilômetros de fronteira fechada entre os dois lados, com muros, cercas, torres e outros aparatos de segurança, e mais 112 quilômetros na parte externa da cidade para impedir o acesso por outros lados. E qualquer tentativa de travessia do muro poderia resultar em morte. O muro de Berlim só foi derrubado em novembro de 89, em meio ao colapso da União Soviética. A queda, que ocorreu na passagem de 9 para o dia 10 de novembro de 1989, abriu as portas também para a reunificação da Alemanha. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História. E aí Gostou do Outro Lado da História